Ah, não apaguei, não. Cara, que bagulho difícil, cara, usar isso aqui. É difícil usar o celular? Não. O Instagram, velho, porque isso é muita coisa de jovens, mano. Eu acho que eu tô ficando velho. Cara, eu tô vendo daqui que você tá usando a pontinha do dedo pra mexer no celular. Eu acho que não. Casca, pelo amor de Deus, vão começar isso logo que eu já tô pingando, velho. Ô, louco, tá... Do quê? O vídeo? Só? Óbvio, eu tô numa Bahia. Ah, foi mal. Caralho, você me humilha, mano. Eu pedi pra vocês lá no Twitter mandarem memes, TikToks ou o que vocês acharem de engraçado, porque eu tava planejando fazer o Tente Não Rir parte 2. E lá eu falei que eu ia fazer com uma galera, mas eu tive uma ideia melhor. Eu vou fazer com uma pessoa por vídeo. Vai saber se isso não vira, culturalmente, alguma série aqui pro canal. Então, hoje eu tô aqui com o meu amigo Casca. Yes! Olá a todo mundo aí. Faz sua intro de YouTube 2014. Ah, lá, galerinha. Seja muito bem-vindo a esse vídeo do Tente Não Rir. Mais um vídeo do desafio de 2022 aí, junto com o Miguel do canal Miguel Corrêa. E aí, migs, é nóis! Caralho, boa dicção. Casca, você tá aí com a sua garrafinha d'água. Opa, estou aqui com a minha deliciosa água. Certo. Vou pedir pra que você ponha água em sua boca. Mas eu só vou deixar aqui, ó, como regra, vou deixar um balde aqui, porque eu não cuspi nada aqui no meu computador, né? Pode ser? Ah, eu vou pegar um balde também. Não quero ficar pra trás, não. Peraí. Fiquei com preguiça de pegar o balde. Mentira, mano. Você deu esse rolê todo só pra... Ah, cara. Pra nada, cara. Vai, enche a boca de água. Pode ir, pode. Pode encher. Que filho da puta! Não aguentei os calangos com a moto estourada, velho. Se você for Jesus mesmo, você vai andar em cima daquela... Meu Deus, já cuspi na minha mesa. Ele rebateu, o cara já saiu voando, que filho da puta, mano. Vou sair todo molhado igual o outro nessa merda. Nossa, sua cara foda, velho. Tiro. Tiro. Eu estou ganhando mini-euro México. Este produto aqui, certo? Porque na sua casa você faz, por exemplo, limpeza tudo, esse aparelho faz. Eu tenho que trabalhar o dia inteiro e só ganho pão e água em troca. Mas eu sou feliz, porque eu tenho gato, água em cima. Não dá, mano. Eu não taquei o Dobby mendigo. Pô, ele virou um Daft Punk, cara. Caralho, velho. É o Daft Punk, velho. Ele virou um Daft Punk, cara. Ai, já estou todo cagado, mano. Vamos para o próximo? É, gente, isso não é tudo. A bochecha dói fazendo essa merda, viado. Casca, você reparou num bagulho muito foda. Os dois pais estão na cal e tem grávida aqui. Eu estou achando que fudeu, hein? Amigo, faz muito tempo que você não fez sexo? Eu sempre estou fazendo sexo. Ah, então, uma péssima notícia aí, viu? Pô, cara, esqueci um transo. Ah, velho. Vamos lá, tem de dormir. Não fode, filha. Não fode. O que queres que te diga? O que queres que te diga? O governo te miente. De te rouba todo o dinheiro, os impuestos e todo o pedo. Não! Mano, tem de porra nenhuma. O que que é isso, cara? Ué? Do nada. Mano, eu não conseguia engolir água porque eu não conseguia parar de ir. Você é retardado, mano. Isso aqui é muito bom. O número de mim entra. Ah, você coloca um em especial, que eu quero muito ver a sua reação. Uhum. Procurei. Como é que você come batata sem dente? Ai, cadê? Não vai ter. Eu já sei onde pedir. Calma aí, rapidão. Vou atrás. Gente, caso de vida ou morte. Alguém tem um vídeo do Bruno diferente comendo batata? Hum? Hum? É. Como é que você come batata sem dente? Alguém tem? Ah, tá. Eu acho que eu tenho. Calma aí. Eu nem sabia que você viu. Ué, que porra você fez, mano? Eu fui falar com o Scott. Eu sabia que ele ia ter essa... Ah, mano. Nem sozinho. Hum? Hum? Falaram que era pra colocar na sua conta. Oi? Falaram que é pra colocar na sua conta. Pode colocar na minha conta. Agora o problema é apagado. Como é que tu come batata sem dente? Não dá, velho. Não dá. Ele mordendo a batata e não conseguindo morder. A batata saindo inteira. Você tá uma puta, velho. Eu quase morri afogado com essa merda. Como é que tu come batata sem dente? Ele puxou o bagulho e não foi. Ele só come o recheio. Tem que comer igual passarinho, tá ligado? Tem que até dissolver na boca. Hum? Eu até hoje não sei que porquê é jogado na casa desse maluco, velho. Mano, isso é um balde. Não, mano. É uma airfryer, velho. O airfryer é o caralho. É uma airfryer. É um retrovisor de um palha, essa porra, mano. Cadê? Nossa senhora, mano. É uma airfryer. É um balde. É uma airfryer. É um balde. É um balde. É possível, mano Não é possível que isso seja real Não é possível, mano O cara virou um motor de Opala, mano Ai, Miguel, calma aí que eu tô todo cagado aqui, cara Mano Nossa, eu quase correguei e fui pro caralho Não, não, não Vai acertar o cano Que cano? Porra de Nintendo nenhum, caralho E se eu ver um usuário de Nintendo perto de mim Meu nobe Eu vou meter a porrada, menor Eu vou fazer igual o Mario Eu vou quicar Eu vou quicar na cabeça dele E faz um Amo, vacilão O off-s-up Mano, o long gameplay vai tomando o seu cu Eu não te tanco, cara Ih, vacilão Nossa, eu cuspi no meu mundo inteiro, mano Faz gorro feio, mano Eu ri do cachorro correndo de costas Na moral, eu nunca peço like em vídeo Mas pelo amor de Deus, vocês não sabem a bagunça Que fica essa merda depois, então por favor Deixa eu te explicar como é que funciona No momento estão no primeiro degrau Que é o abraço, mas logo logo Vão estar no segundo, que são as beijaquinhas No momento vão chegar ao degrau 5 Onde você vai conhecer os 5 metros do intestino dela Foi um bagulho estourado que eu não tanquei, velho 5 metros do intestino dela Caralho, Jake, que porra é essa Youtube, esse você vai dar risada, tenho certeza Cara feia do caralho, parece um dinossário Você já viu a buceta de sua mãe com mãe? Aquela fila da puta Sua mãe é vagabunda Caralho, cara que sua mulher tá doida pra me dar o cu Seu fila da puta Parece um dinossário Nenhum dele, que o cara fala E aí, negão, cadê sua sobrancelha? Não esquece, se vocês gostaram Se vocês quiserem mais disso com outras pessoas Deixa seu like, comenta aí Dependendo de como for o vídeo, a gente traz mais Mano, eu tô todo molhado Eu tô todo cagado O chão tá todo cagado Um beijo Tamo junto e até a próxima Tchau, tchau, tchau